Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 7 versículos 36 a 50 Naquele tempo um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa certa mulher conhecida na cidade como pecadora soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e ficando por detrás chorava aos pés de Jesus com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume vendo isso o fariseu que o havia convidado ficou pensando se este homem fosse um profeta saberia que tipo de mulher está tocando nele pois é uma pecadora Jesus disse então ao fariseu Simão, tenho uma coisa para te dizer Simão respondeu, fala mestre certo credor tinha dois devedores um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50 como não tivessem com o que pagar o homem perdoou os dois qual deles o amará mais? Simão respondeu acho que é aquele ao qual perdoou mais Jesus lhe disse e tu julgaste corretamente então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão estás vendo esta mulher? quando entrei em tua casa tu não me ofereceste água para lavar os pés ela porém banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos tu não me deste o beijo de saudação ela porém desde que entrei não parou de beijar meus pés tu não derramaste óleo na minha cabeça ela porém ungiu meus pés com perfume por essa razão eu te declaro os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados porque ela mostrou muito amor aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco amor e Jesus disse a mulher teus pecados estão perdoados então os convidados começaram a pensar quem é este que até perdoa pecados? mas Jesus disse a mulher tua fé te salvou vai em paz quem é este que até perdoa pecados? que bom para todos nós você e eu nós que somos pecadores ouvir essa palavra altamente consoladora porque nós tantas vezes acorremos ao Senhor com o pedido de perdão pelas nossas próprias falhas pelos limites em nossa vida encontramos este abraço da misericórdia da parte de Deus que nos diz que os pecados estão perdoados e quem confia em Deus e se aproxima com fé das fontes do perdão experimenta de verdade esta paz vai em paz é o que Jesus diz àquela mulher gestos de delicadeza da parte da mulher atenção beijos lágrimas perfume tantas essas coisas que expressam o acolhimento dado pela mulher à pessoa de Jesus e de Jesus àquela mesma mulher aquela pessoa que vinha de uma vida de pecado mas que tinha uma capacidade de amar muito grande em seu coração duas atitudes para viver esta palavra de um lado a nossa confiança absoluta total no amor misericordioso de Deus de outro lado a capacidade de superar os julgamentos a condenação tantas vezes precipitada dos irmãos e irmãs com os quais nós convivemos e que são também pecadores e pecadoras mas amadas profundamente por Deus pessoas que podem acolher esta graça do amor de Deus é a palavra de vida eterna e aí Legenda Adriana Zanotto